Olá! Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar um recheio de frango sequinho, ideal para rechear tortas, salgados e panquecas. Essa é uma receita sem glúten porque eu não vou utilizar farinhas para espessar esse recheio. É low carb, não tem leite nem derivados e é apenas comida de verdade. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixe aquele like. Aqui no canal a gente posta 3 vídeos por semana, sempre às segundas, quartas e sextas, às 18 horas. E se fizer qualquer receita aqui do canal, não deixe de me marcar e me seguir lá no Instagram, arroba ameliadrumonutricionista. Eu adoro saber que vocês estão fazendo as receitas aqui do canal e sendo mais saudáveis. Você pode comer essa receita pura, acompanhada de uma boa salada, só aí já vir um jantar super completo ou utilizar como recheios. A proposta para recheios é que a receita seja mais sequinha, porque aí não desanda a massa. Então se você for rechear um wrap, se você for rechear uma panqueca, se o recheio estiver muito úmido, pode desandar a massa. O segredinho para essa receita ficar super prática e não dar trabalho nenhum para fazer é na hora de desfiar o frango. Basta cozinhar o frango na pressão, quanto mais cozido esse frango estiver, mais fácil vai ficar na hora de desfiar. Daí é só você escorrer a água do cozimento do frango, inclusive você pode aproveitar esse caldo de frango na hora de fazer o arroz, na hora de fazer suas sopas. É como se fosse um caldo de carne natural. Depois de escorrer o frango, é só tampar a panela e chacoalhar. O frango bem cozido vai desfiar muito rápido. E aí, curioso para aprender essa receita deliciosa de recheio de frango desfiado? Vamos para o vídeo? Rodou! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.